Foram mais de 30 minutos de discurso. O presidente do Senado deu explicações sobre as denúncias de irregularidades. Negou ter conhecimento de atos secretos para contratar servidores ou aumentar salários. Eu não sei o que é ato secreto. Eu não sei o que é ato secreto. Eu não sei o que é ato secreto. Aqui ninguém sabe o que é ato secreto. Mas isso tudo relativo ao passado. Nada em relação ao nosso período. Nós não temos nada a ver com isso. Sarney lembrou medidas adotadas nos últimos meses com uma redução no número de diretorias. E disse que não poderia pagar sozinho por erros coletivos. A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. Todos nós somos responsáveis. Nós aprovamos aqui os atos da mesa. Todos, todos, todos. Nós aprovamos. Disse ainda que não pediu e nem sabia que parentes dele foram contratados para trabalhar em gabinetes de outros senadores. E por isso é que querem me julgar, por isso é que querem me julgar, por isso é que querem me julgar, por isso é que querem me julgar perante a opinião pública desse Estado, desse país, é, de certo modo, a gente ter uma falta de respeito pelos homens públicos que nós temos. Se temos erros, eu não devo deixar de ter erros, mas esses eu acho que constituem extrema injustiça.